Música Aya Iyo sufu shira Aya, ya, ya, ya Imagine Karabwanda nilimkaribisha Tukwekulo gali ya Yani ya kuwa shesufuria Aya Sijini pigi ebebli sasa kuja pikia Aya Aya Lakini badita hiva tu Mi ima jalieka hivi Hia kuhieka hivi ni E, ima jini kidogo bana jo E Kidai E Kwanza nyo ngeze kidogo kwa Aya Ba E Ai 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 Apana Esse Suria e I Sufuria Ndogo Sana Bambana Ile Kubwa Ni Lipile Kambzale Ama Carabwanda Carabwanda E Ubestee Angu E Kaindiy Ubestee Aki 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 Mi Ubestee na Ache Ubestee I Sufuria Vile Natosha Na Ivi I Sufuria Ais Furia Ndogo Bambana E aí E aí E aí Eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu não sei o que você está fazendo agora. Eee Nakuambia Iugali meivadi Inapasuka katikati Eee Aaaa 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 Adime pasuka katikati Eee 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 Oooo Wapwa kuna mgini atabisha sai Eee 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 Aaaa 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 Ini ugali Chofala Nini ilikamere Aaaa Bariki itcha kula Ninapoikula Ikingia kwa tumpu Tafadhali naomba mtuasibishe o mlango Ata jirani kama naliskia Tafadhali usibishe o mlango Acha tunikule na amani E ninaapa kwa Ata karasinga mimi Krabwanda Icha kulina fayenge vizuri sana Bila kusumbulewa Naomba na kwamini Amen 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 O que é? O que é? Você é um personagem sobre o quanto? O que é? É bem-se que eu falo em 3 dias. O que é? Você ouve no celular? Você ouve no celular? Eu não sou. Você ouve no celular? Você pode ter no celular? É bem-se que não? Você ouve no celular? . . . . . . . . . A long time no sin, my friend, can I sing, how are you my friend? Salamu gani, yanini, yanini, yanini. Chana story ya rufu, unavadha rena ni mevare, sube. Aje, 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 aje. Sato ni karibisha ni kachi, ni kachi, ni kachi. No usikai sana, hakuna buka. Chawa. Na. Oya. Mule? He, he. Sidi wa? Ala waisi mazuri lakini. Ala waisi mazuri lakini. Mazuri nga? Mimisha rala. Ai. Kwa nuna lala sabini, sahi unalala. Mimisha dosi. Mimini mekujia deni yangu. Deni gani? Mimekujia deni yangu. Aya. Nikuna sufria hapo, ndapeleka mzaleni kupere. Oya, 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 jikoni unagalia anini. Oya, oya, oya. Nike. He, tiyo. Aya. Ala waisi mazuri lakini. Mazuri gani. Aa, sasa mimi nimekujia pesa zangu. Nilikupesha last week. So ngapi? So mbili. Na usinyambie oh, 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 oh. Apana. Nimetosheka na webi. Jena nilikuja kutakuto. Kwa nimibia kuja juzi. Juzi kukuja kuja yosipu. Ai, kijana, aa, apana. Karasinga nipe? Nipe pesa zangu. He, he. Apadhali. Wanya aji. Unasikia? Jikupeshe urwabe. Itakubishi. Sasa jikupesha aji. Aa, 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 aa. Niko peshe, itakubishi ya. E aí E aí E aí E aí Ai Ii batei de onde rosso Batei de me drata Estou comando Arrupe Se é inglês Eu posso te fazer Distinto De tudo Visa Mas vamos lá Agora éFor乞ada Alice Ele andou Realiza Agora é agora Algumas Obrigado.